Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês o salão onde eu estou trabalhando Tá, eu preciso contar tudo o que está acontecendo Mas eu vou mostrar por enquanto onde eu estou trabalhando pra vocês Espero que vocês gostem, vamos lá Tem esses aqui, ali pras pessoas sentarem, ali pra elas tomarem café, água, espelho, as cadeiras, barros Tchau, tchau Tchau